Vocês estão animados? Eu tenho uma música que eu quero ver com o Frejá também, meu querido Frejá, que eu acho que vocês pensam. Ah, não, é isso. Eu quero ver. Amor com minha vida, da minha fé é eternidade. Nossos destinos foram traçados, nos amarecados. Mas só no erro eu consigo verá, de sacos de rosas roubadas, da minha vida me afundirá. Minha vida, de casas, de casal erado, de casal erado, de casal erado. Eu tenho uma música que eu quero ver com o Frejá também, meu querido Frejá também. Eu tenho uma música que eu quero ver com o Frejá também. Eu nunca mais vou respirar, se você não me lutar. Eu posso até morrer no fome, se você não me amar. Eu tenho uma música que eu quero ver com o Frejá também. Apenas coisas mais falais, que é o ambiente meu Cada vez mais exagerado, jogado em seus pés Eu sou exagerado, agora o amor enganado Você é um adulto, carreira, dinheiro, caminho Apenas coisas mais falais, que é o ambiente meu Nunca mais se acelerar, tocar em seus pés Eu sou exagerado, agora o amor enganado Eu sou exagerado, agora o amor enganado Agora o amor enganado Eu sou exagerado Eu sou exagerado Saúde fortemente Aplausos